Esta é uma homenagem aos ciganos do nosso país. Deixa cair! Cigana, leia aqui a minha mão Veja como está o meu coração Me diga se isto é amor Ou se apenas é paixão Preciso resolver esta situação Cigana é você que amo Cigana é você que quero Cigana é mais bela do mundo Eu só penso em você Cigana, oh linda cigana Sem você não sei viver Cigana me abraça e me beija Eu só quero você É muita paixão Me diga se isto é amor Ou se apenas é paixão Preciso resolver esta situação Cigana é você que amo Cigana é você que quero Cigana mais bela do mundo Eu só penso em você Cigana, oh linda cigana Sem você não sei viver Cigana me abraça e me beija Eu só quero você Cigana me abraça e me beija Eu só quero você Cigana me abraça e me abraça e me abraça e me abai Esse balete se enganou Te olhei Te olhei Te olhei, olhei, te olhei Te olhei, olhei, te olhei Te olhei, olhei, te olhei Te olhei, olhei Tchau, tchau.